Fudeu! Fudeu! Não deu! Ah, não! Ah, fiz o melhor que eu fude! Adeus, pessoas! Sou fome! Fudeu! Pô, faltou 200 milhões! Mas aí não tem um minuto até o deserto! O problema é as próximas bolitas que apareceram Ele denora, toca só o boss agora Não esquece de ficar pra onde? Denora, dá! Concentra, de repente tá! Vai galera! Não, pra mim não! 100 milhões! Vai que dá! Vai! 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 Usa C2! Vai! 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 Morreu! Acredita! Tá zoando né? Tá zoando! Eu morri muito cedo! Morra! Mas eu usei tudo gente! Usei poção! Usei tartaruga! Eu morri ali porque eu tava na merda mesmo! Meu Deus! Um dotzinho faltou ali! Zero ponto dois! Vai tomar no cu! Ai ai! Caralho! Quem torceria lá no Zed foi... Foi bom? Ganhamos! Bom, eu não sei! Eu acho que a gente ganhou um minuto e pouco nos Zed! Em comparação que tava faltando um minuto a gente usando o Hiro no Argos! Vocês que sabem! Eu achei melhor! Eu tô gravando! É aquele que... Sim! Filho da puta! Antes de eu morrer tava uma merda! O chão tava todo cagado! Nenhum trinket de ataque? Mas tem que ser isso! Pô! Eu tô usando Sipping Scorn Swing cara! Tem que ser isso! Não tem outra escolha! Eu nem sei se tá funcionando! Eu tô vendo até agora o Tick dele! Eu tô na dúvida! Ah! 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 Filha da fruta! Filha da fruta! Filha da fruta! Ah! Filha da fruta! Ah! Filha da fruta! Ah! Filha da fruta! Filha da fruta! Filha da fruta! Olha o Warrior que tá... O Billy que tá aqui! Ué! Olha ali! A gente pegou o Bacill Bacill! Cl하는za! Tudo bem! Eita, já estamos! Olululululululululululululz! Olululululululululululululululuz... O cara cortando ali o pãozinho! Você tentou ficar c****n agora! Olululululululululululululululiquiquens... É de olho!!! Magicrus vai, vai daoja! Vai daoja! Cicыс, pôr coni, amigo! Entencouro! ừngín, pôr coni! Na hora que eu saquei você sacou também Eu achei que vocês iam morrer Eu quase matou tudo mesmo Podia ser uma coisa mais escurinha também Eu também acho, podia ser um pouco mais escuro esse debuff É, você confunde debuff com buff Oh shit Olha o Kony No meu buff eu pego pelo menos Eu passei no Kony Mas f*** I can heal myself Oh boy A minha cima Guganef Um buff Quase que alguém morreu ali velho Eu não estava... Eu era um shaman Se você sabe o que eu quero dizer Eu só vi uma nossa coisa É porque eu estava com o D2 Eu não queria soltar a bola preta ai no chão O D2 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 Vem mo Tem uma leve lá aqui Vem mo Usei os meus CDs ali Ninguém para velho Pode vir Vou pegar gritando no fundo Vai ser um gemidão Eu não sei porque não Deve ter sido o gato velho O gato foi subindo o colo dele ul Corre incidents Alô Alô QUE O Roirinho chegou perto Ccê não tem reencarnação não ? Eles cruzentos Sim, sim Desculpa-me do peixe, da minha haja Nossa, tô ficando cego, velho, com a luz aqui Tá escuta o teu quarto Ainda bem que não, cara Se tivesse um cara de cego Levanta aí, Rorim Tanks, thanks Bom, se bem que na última fase Não importa Mais ou menos Tanks morrer é um pouco difícil Vamos ver como que vai crescer Bestella Armory levantando Cresceu Os dois Caralho Tô contigo Pacão primeiro, galera Ae, meu odd tem prioridade Uhuuu Cara, boa babaca, velho Ae, meu odd Essa é prioridade Bico no físico Ae, boa Yeah Agora é o bondade do Rodrigo Pra ajudar Tem que ajudar aqui, velho Ó Bruh Soltar todos os meus CD aqui, ó Pra descer fora dele Trouxa pra ele aqui Como que é a barrada fundo nisso Tchum Morreu, eu viro aqui pra direita Peraí, o que? Pode deixar que eu interrompo isso aí Sozinho Latanta nele Se o próximo for melhor você bater, você bate no próximo Se eu fazer isso E se eu fazer isso? Tch aqui é o que? Hole Caveira é hole Cosmic beacon Dois milhões Não, eu rolei o chat. Não, 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 não. Não, 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 não. Só falta um. Esse é o último cara que apanha. Eu beijo na porra. Tinha um outro lá no fundão. Eu acho que a gente tá mais rápido nessa. Essa foi mais rápido. Mesma... quase a mesma coisa. Não, 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 não. 4,50. Aqui já tava com 4 e 3. Trac, trac. Trac, 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 trac. Quando você é um rogue da aliança e da sapien, alguém da horda, ele fala Trac, Trac, Trac. É muito pouquinho. No meio do PVP, ele fala Trac. Você quer algum segundo aí? É, ele fala Trac. Isso não significa Dispel Me ou Sapien. Eu não entendo o que que é. A gente morreu mesmo. Tipo, cara, eu morri muito cedo ali na luta. Porra, eu fiquei com uma raiva. Eu usei tudo. Até a poção. Porra, não dá muita raiva disso. É boi, é boi, é boi. Não dá muita raiva. Fantarminha do caralho vai fazer uma porra. Não explode um amiguinho. Não explode um amiguinho. Um coleguinha do ar. Pensa mesmo. Parece aquela brincadeira escrita da escola, de dar um tapão na cabeça, né? Caraca. Bola. Esquerda. Bola esquerda. Não me cure. Não me cure. Não me cure. O que? Tá escrito aí que barulho de muda. Ai, bota. Que ódio. Tem o cara de anjo, mas eu tive o próximo anjo da Aquarius. Você ficou muito gay. É da ver que cê freou. Modulo. As bolas é só quando o modulo morre. Vai morrer um agora. Aguenta aí, vai morrer. Rodrigo, vai morrer, eu me impressiono? Tá com medo, velho. Tá, apareceu. É que eu tô olhando a vida do Abedinho ali, ó. Tá bem estranho. Cura nós quando sair. Quem vai morrer tu? Caraca. Por favor, não dê muito. Ai, ressuscita a Vorin. Rapidão. Vai lá, que bom. Quando a morte foi iminente, tenta morrer mais perto da árvore. Não matando a gente, lógico. Mas morre aqui pelo fundão, aqui perto da estreia. Vou até fazer DPS a mais aqui. Só pra... Não, não morre, por favor. É... Modo. Não, não morre, por favor. Não, 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 não. Sofoso. Caralho. Até aí eu parei pra me... Até aí eu parei pra me curar, assim. Eu vi a vida e falei... Caralho. Eu apertando o 3 aqui do Holy Shock igual um... Um int... Não, não posso morrer, não, não. Chega de morrer nessa porra, essa luta, velho. Chega de morrer. Não quero morrer, não, velho. Não quero morrer, velho. Que? Chega de morrer. Chega de morrer nessa porra, essa luta, porra, velho. Acabamos que já tem o Forge. O sofrimento dele, velho. Ah, minha vida foi muito louco, velho. Caralho, eu tava a 7% e falei... Não, não. Aí duraram 40 barras de boca. Moda. Meu Deus. Meu Deus. Mata, não morra. Ui, 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 ui. Oh my God! A bolha! Insusita que dá tempo. Volta, galera. Go, go, go. Demorando muito pra insusar o árvore, vai morrer. Deler, vai, vai! Ye... Boi! Acabou. Hehehe, boy. Peguei o trinquete. Filho da puta, peguei o trinquete. Hehehe. One eternity later. Vamo lá ver. Meu pênis é duro. Oi, desculpa. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Como vai? Tudo bem, tudo bem. Vou dizer uma coisa, Rodrigo. Isso aqui tá bom demais. Vou te falar uma coisa, Rodrigo. E fala, Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Eu tava gravando esse tempo inteiro e você estragou o vídeo falando de pinto. Sério? Eu vou cortar, relaxa. Não, mas... Acabei de chegar. Agora. Você começou agora ou você tá gravando a raid inteira? Não, as duas pool do Argus. Ah, tá. E agora você tá gravando? Agora é a parte... Agora é a parte... Agora é a parte... Agora é a parte... Agora é a parte...